Queridos amigos e irmãos, no próximo dia 11 de outubro, celebraremos os 50 anos da abertura do Conselho Ecumênico Vaticano II. É minha intenção dedicar os programas da quarta-feira exatamente sobre o Conselho Ecumênico Vaticano II, entender o que foi, por que foi celebrado e quais os frutos que ele produziu. Iniciamos a nossa introdução sobre a história do Conselho Ecumênico Vaticano II com duas perguntas. O que é um Conselho Ecumênico? E por que o chamamos de Vaticano II? Começamos a responder à primeira pergunta. O que é um Conselho Ecumênico? Encontramos aqui duas palavras, Conselho e Ecumênico. A palavra Conselho provém do latim Concilium, que significa união, reunião, assembleia. Hoje é uma palavra que pertence à linguagem da Igreja Católica e não significa simplesmente assembleia, e sim assembleia dos bispos juntos com o Papa. A segunda palavra, ecumênico, vem do grego eukomenikos, que quer dizer relativo a toda a terra habitada universal. Então, o Conselho Ecumênico é uma assembleia dos bispos de toda a terra, junto com o Papa, que se reúnem para tomar decisões importantes sobre a doutrina e a vida da Igreja. O Código de Direito Canônico na Igreja Católica, falando da constituição hierárquica da Igreja, e sobretudo do Colégio dos Bispos, apresenta vários passos que nos ajudam a esclarecer mais a realidade dos concílios. O Cânon 336 diz, O Colégio, isto é, a reunião dos bispos, cuja cabeça e o sumo pontífice é de que são membros os bispos em virtude da consagração sacramental e em comunhão hierárquica com a cabeça e com os membros do Colégio, e no qual o corpo apostólico persevera continuamente, em união com a sua cabeça e nunca sem ela, é também sujeito do poder supremo e pleno sobre a Igreja Universal. No Cânon 337 se diz, O Colégio dos Bispos exerce de modo solene o poder sobre toda a Igreja no Conselho Ecumênico. Exerce o mesmo poder pela ação unida dos bispos dispersos pelo mundo, que, como tal, tenha sido solicitada ou livremente aceite pelo sumo pontífice, de forma que se torne verdadeiro ato colegial. Compete ao romano pontífice, segundo as necessidades da Igreja, escolher e promover as formas como o Colégio dos Bispos deve exercer colegialmente o seu munus relativamente à Igreja Universal. O Cânon 338 afirma que compete exclusivamente ao romano pontífice convocar o Conselho Ecumênico, presidí-lo por si ou por meio de outros, transferir, suspender ou dissolver o mesmo concílio e aprovar os seus decretos. Compete também ao romano pontífice determinar os assuntos a ser tratados no concílio e estabelecer a ordem a observar nele. Os assuntos propostos pelo romano pontífice, os padres conciliares podem acrescentar outros que devem ser aprovados pelo mesmo romano pontífice. No Cânon 339 se afirma que todos e só os bispos que sejam membros do Colégio Episcopal têm o direito e o dever de participar do Conselho Ecumênico com voto deliberativo. Podem também alguns que não possuam a dignidade episcopal ser chamados a participar no Conselho Ecumênico pela Autoridade Suprema da Igreja, a qual pertence determinar o papel que lhes cabe no concílio. No Cânon 340 se afirma que, se acontecer que vague a ser apostólica durante a celebração do concílio, isto é, que o Papa venha a falecer, este interrompe-se pelo próprio direito, até que o novo sumo pontífice o mande continuar ou dissolva. Há ainda um Cânon 341 que afirma só tem força obrigatória os decretos do Conselho Ecumênico que sejam aprovados juntamente com os padres conciliares pelo romano pontífice. e por ele confirmados e promulgados por seu mandato. Necessitam da mesma confirmação e promulgação para terem força obrigatória os decretos elaborados pelo Colégio dos Bispos, quando este exerce uma ação propriamente colegial, por outra forma estipulada ou livremente aceite pelo romano pontífice. Agora que sabemos o que é um concílio ecumênico, nós poderíamos ver mais algumas perguntas. Se um concílio ecumênico é uma assembleia de bispos que se reúnem para tomar decisões importantes sobre a doutrina e a vida da Igreja, quantos foram os concílios ecumênicos na história da Igreja? Antes do concílio ecumênico Vaticano II, os concílios foram 20. Então, hoje, com o concílio Vaticano II, eles são 21. E todos pegaram o nome do lugar onde foram realizados. O concílio de Trento ocorreu na cidade de Trento. O concílio de Florença na cidade de Florença. O concílio Vaticano ocorreu em Roma, no Vaticano. E como já tinha sido realizado um concílio em Roma no século XIX, o novo concílio Vaticano foi chamado de Vaticano II. Depois de esclarecermos os termos do discurso, nós podemos começar a nossa apresentação histórica do concílio em quatro passos. O anúncio e a preparação do concílio. Segundo, o início do concílio com o discurso de abertura do Papa João XXIII. Terceiro passo, as etapas do concílio. Enfim, a conclusão com o discurso de encerramento de Paulo VI. Vamos ver logo o anúncio e a preparação. A história do concílio Vaticano II inicia quando, no dia 25 de janeiro de 1959, o Papa João XXIII anuncia o seu desejo de convocar o concílio ecumênico. E aí começa a preparação do concílio. A primeira fase preparatória chama-se fase antipreparatória. Durante esta primeira fase, que abrange todo o ano de 1959, todos os bispos e os superiores das ordens religiosas e das universidades católicas são convidados a indicar os temas do concílio. Enquanto que os cardeais romanos pensavam em enviar um questionário. O Papa, porém, manda que todos façam com liberdade as suas propostas para o seu concílio. A segunda fase da preparação do concílio chama-se fase preparatória. Ela começa no dia 5 de junho de 1960, quando o Papa estabelece as dez comissões encarregadas de preparar os textos, isto é, os esquemas que os padres conciliares iam votar no concílio. Todas as comissões correspondem às congregações da Cúria Romana daquele tempo, à exceção da Comissão para o Apostolado dos Leigos, criada pelo próprio Papa João XXIII. Entre as comissões, temos que lembrar a comissão teológica presidida pelo cardeal Ottaviani, prefeito do santo ofício, a saber, da congregação da Cúria Romana encarregada naquele tempo de censurar os erros. Ao lado das comissões, o Papa criou também três secretariados. Entre eles, o secretariado pela Unidade dos Cristãos, presidido pelo cardeal Agostino Bea, um biblista. E, acima de tudo, o Papa colocou uma comissão central preparatória, presidida por ele mesmo, encarregada de avaliar os textos das comissões e enviá-los aos padres para que eles pudessem se preparar para a discussão no concílio. Na próxima quarta-feira, iremos continuar esta visão histórica do concílio e entrar no discurso inaugural de João XXIII. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.